Preciosa dá um golpe em César e ele perde tudo que roubou de Maria Navalha. Tudo acontece quando Preciosa fica sabendo todo o mal que o seu pai fez para Dona Maria Navalha. Então ela diz, papai, o senhor é maravilhoso. Em um certo dia, César está dormindo e Preciosa consegue assinar um papel com as letras de César e fica com todo o dinheiro para ela. César acorda e Preciosa diz, papai, eu não preciso mais do senhor e eu quero que o senhor vá embora dessa casa. César diz, como assim, Preciosa? Essa casa é minha. Preciosa diz, não é mais. O senhor passou essa casa, o senhor passou todos os bens, o senhor passou o tesouro para o meu nome. Ontem de noite, papai, e eu já notifiquei para o meu advogado e ele está ciente de tudo. César diz, não posso acreditar. Preciosa diz, chuva trocado, não dói, não é, papai? Fora daqui. E diga para o Pascual, papai, que ele é burro, assim como você. E eu vou botar vocês dois na cadeia. Se vocês dois tentar contra mim ou entrar na justiça, eu provo que o senhor, papai, tem um golpe em Maria Navalha. E eu, como sua filha, como uma cobra igual o senhor, devolvi o golpe. Simples, chuva trocado, não dói. Antes de morrer, Heitor revela um segredo para Miguel. Tudo acontece quando Heitor está na vida e na morte no hospital. E antes de partir, diz... Miguel, eu te chamei aqui porque eu preciso conversar com você. Miguel pergunta... O que você tem para conversar comigo, Heitor? Heitor fala... Eu estou morrendo, Miguel. Mas antes de ir partir, eu queria que você soubesse... Que você é meu irmão. Eu sou filho do Nero. Nesse momento, Heitor morre e Miguel fica chocado. Maria Navalha é desmascarada e Luna descobre o segredo que a sua mãe te a esconde. Tudo acontece quando Maria Navalha deixa escapar a possibilidade de ter outro filho, um segundo filho. Luna, então, começa a vesculhar nas coisas dela e descobre e diz... Mãe, por que a senhora não me disse que eu tenho uma irmã? Aliás, eu tenho dois irmãos, né? A Preciosa e outro. Maria Navalha diz... Porque ele morreu. Luna vai descobrir que Preciosa foi colocada na maternidade e que ela não é filha de Bebel. Tudo poderá acontecer quando uma parteira aparecer para Luna e dizer que ela colocou Preciosa Montebello na maternidade. E que a verdadeira Preciosa mora com a família... Com a família de Nero. Luna ficará chocada com a notícia. Então, em um certo dia, ela vai chamar Preciosa para conversar. Preciosa vai lá e diz... O que é que você quer conversar comigo, hein, bastarda? Luna diz... Você calma, Preciosa. Não precisa me chamar de bastarda. Eu sei que eu não tenho um pai. É... Eu descobri que você foi colocada na maternidade. Luna diz para Preciosa que vai contar que para Heitor que ela está dando em cima de Miguel. Tudo poderá acontecer quando Luna percebe as intenções que Preciosa tem com Miguel. E com raiva e com ciúmes, pega ela pelo braço com muita força e diz... Olha aqui, garota. Eu vou contar para o seu marido que você é uma... É uma vaca. E está dando em cima do Heitor. Preciosa diz... Larga o meu braço. Está me machucando. Luna diz... Eu não vou largar. Eu só vou largar quando você parar de dar em cima do Miguel. Preciosa. Debochada fala... Larga o meu braço. Está me machucando. Eu não estou dando em cima do Miguel. Afinal, ele está com a Olivia e não com você. Acho que você que está dando em cima de um homem que está esperando um filho de uma mulher. Luna, nesse momento, diz... Você não sabe o que fala. Ângelo chega na cidade. Ele é o verdadeiro pai do filho de Olivia. Tudo poderá acontecer quando o rapaz se encontra com Olivia e diz... Eu vim atrás de você. Porque eu descobri que você está grávida. Olivia diz... Esse filho não é seu, Ângelo. Eu já tinha te dito que... Que eu não quero mais nada com você. Porque você veio para cá. Para... O Brasil. E não ficou lá em Portugal. Ângelo diz... Porque esse filho é meu, Olivia. Nesse momento, Miguel chega ali, ouve a conversa e diz... Como assim? Esse filho é seu. E quem é você? Olivia diz... Ele é meu ex. Um insuportável. Um... Um grudento. Que botou na cabeça, Miguel. Que esse filho que eu estou esperando é seu. É dele. Ângelo diz... Você é o Miguel, né? Prazer. Eu sou o Ângelo. Miguel e Ângelo se cumprimentam com a mão. E Ângelo diz... Esse filho que Olivia está esperando é meu, Miguel. Não é seu. Ela está mentindo para você. E eu posso provar isso em um exame de DNA. Miguel diz... Eu exijo, Olivia. Um exame de DNA. Já que você não tem nada para esconder, você vai aceitar, né? Ou você vai se sentir ofendidinha. Ângelo fala... E aí, Olivia? Você vai continuar mentindo? Olivia diz... Tudo bem. Tudo bem. Eu aceito esse exame. Depois de uma semana, o exame fica pronto e Miguel descobre que o filho não é dele. Preciosa Montebello vai descobrir que foi colocada na maternidade por Luna. Tudo poderá acontecer quando a preciosa Montebello vê a aproximação de sua mãe, Bebel, com Luna. E diz... Não pode ser. Bebel diz... Bebel diz... Filha... Desculpa porque eu estava próxima da Luna. Mas você sabe que eu acabei de descobrir que ela é minha filha que foi colocada na maternidade. Preciosa diz... Preciosa diz... Mãe, a senhora não pode contar para ela. Eu sei que não sou sua filha verdadeira, mas aconteceu, mãe. Foi o... Foi o mundo que deu volta e se viu que eu mereço mais dinheiro, riqueza. Ser uma pessoa milionária, uma pessoa que joga luxo, que espalha gramor do que ela. Entende, mãe? Então eu mereço aonde eu estou. Eu sou a merecedora de tudo que eu tenho. E não é uma Luna que vai tirar esse gramor de mim. Eu sou uma mulher fina. Preciosa entra no quarto da sua mãe em um certo momento e pega o documento que prova que ela foi colocada na maternidade e diz... Ninguém vai saber, mamãe. Ninguém. Nesse momento, Bebel chega ali e diz... Filha, o que você está pretendendo fazer, preciosa? Você está pretendendo que mal o documento é isso? Preciosa diz... Acertou, mamãe. É isso mesmo que eu estou pensando. A senhora não pode contar para a Luna que ela foi colocada na maternidade e que a senhora é a mãe dela. Eu preciso tomar uma atitude. Porque senão a senhora vai tomar, né? A senhora pode botar tudo a perder. Eu até te mato, mamãe. Mas a Luna nunca vai descobrir que ela foi colocada na maternidade porque eu não quero. Desculpa porque eu estou te ameaçando. Mas é só um aviso, mamãe. É só um...